Aê, leque, ô! Agora já valendo o Ivy contra o Astaroth Dois fortíssimos A Ivy tem um controle de distância Mesmo simplificado, mas tem um controle de distância Absurdo O Astaroth, né, que no DMA, já lá Esse golpe com o Brave Edge dele que levanta de novo Recomeça toda a desgraça Você acha que a desgraça acabou? Mas ela tá só na metade E aí E aí E aí É, esse low da Ivy aí Eu não consigo defender Porque Foi um dos personagens que eu mais treinei contra Pra esse campeonato Porque eu percebi que eu tinha umas deficiências Quando eu joguei com Nerds Eu percebi que eu tinha umas deficiências contra a personagem Talvez por eu não Dar tanto crédito pra personagem, né Mas Mas E aí Eu não consigo defender esse low de jeito nenhum Fazendo sequência de 30 partidas contra a Ivy Olha que bela punição, hein Puniu direitinho O Astaroth Meu poder de reação Defendeu o louco Dificílimo defender Como eu falei a pouco Calma A Batação A Batação A Batação A Batação O Aile aqui já ta acostumado a jogar contra Astaroth O Aile aqui já ta acostumado a jogar contra Astaroth Errou ali o JustGuard Vai bater na parede Olha o combo Olha não fechou porque Dá pra sair né, quebrar o agarrão Acertou um combo ali Que foi 60% Do lifedive Starot aí gerando problema Esse jogo tá assim As vezes o cara manja do personagem Qualquer vacilo seu É 40, 50, 60% do life Ele tentou dar o just guard nesse golpe Nesse golpe de raio, ele conseguiu agora É um golpe ferrado É, porque só dá pra dar o just guard Esse low dele, esse pencial Mas é como diria o Alcadam, né Você tem que fazer tornar uma segunda natureza sua Se não, cara Ah, ele ficou nervoso aí, errou o comando Na verdade era 6 Alcalame de sinfonia Aquele agarrão que você toma E você xinga a pessoa de todas as coisas possíveis Exatamente É um agarrão que tira 100, né Quase metade da vida É, o just ele tira igual o Critical Edge Nossa Eu joguei, eu tava falando aqui A Ivy foi um dos personagens que eu mais treinei pra esse campeonato Eu sabia que ia ter o Lopes, o Nerds, né Olha aqui, ficou esperto, hein, você viu Olha, ficou abaixado Jogou bem Aí Nossa, tem uma partida que a Ivy da CPU A Ivy da CPU, ela te pune com o Calamity Sinfonia e Just É, é, é Nossa, é desgraçado É, aí dá o Critical e os Calamity Sinfonia e Just Dá um poke e te mata Na verdade são 3 hits pra você morrer Olha, ele tem todo o just guard de novo Deu um delayzinho ali Não pegou Just guard Você vê esse golpe Olha, pegou na Pegou no que? O Eu ia falar de algum golpe, esqueci Golpe que pegou na Ah, sim Ele deu um golpe Que ela puxou, tipo, o 3B dela Sem counter E conseguiu puxar O Astalach é um dos poucos que toma isso Por causa do hitbox grande dele Ele tem, assim Por isso ser tão bruto, né Ele tem uma certa desvantagem também É Nossa, ele quebrou o armor, né Porque foi dois hits O Calamity Sinfonia e Just Não foi Just Então às vezes o personagem toma um golpe Mas continua batendo Mas é um recurso que eu acho que não tinha nada a ver com o jogo Mas Mas já tinha Já tinha No caso do Astalach acho que faz sentido Agora eu já vi o Voldo e o Mitsurugi também usando o armor É, o Mitsurugi sei que tem E não tem por que ter, né Porque o Astalach é um monstro Ele é um... O Mitsurugi é um japonês parrudo É, então, cara Ele aguenta porrada no peito É, aguenta espadada no peito com o armor Tipo, não adianta você me furar Eu vou continuar te batendo Essa luta tá bem competitiva Ó, o Brigou levantando ali, hein Olha, ele tentou o Calamity ali Ele tentou o Calamity ali Não deu certo, mas mesmo assim Lembrando que a Ivy tá com 50% do HP Não significa que ela tá na vantagem contra o Astalach É 1x1, né 1x1 Deixa eu atualizar aqui o placar Luta disputadíssima Pegou de costas, vai tirar um Life Bom Ó, levantou toda no Calamity Pegou Clean Hit, hein Deu dois agarrões seguidos Calamity Sinfonia ali Não, ele tem um pisão, mas não tem o mesmo efeito Nossa, agora tirou Tem Não tira tanto Tem variações que tira mais Geralmente, pelo menos não lembro de nenhum golpe dela Que tira Se esse golpe de triângulo do Astalach entrar, cara Que ele enfia uma chave E ele tiver com barra Ele te arregaça Você pode dar tchau pro seu HP Ó, agarrão de novo de costas Agora tá certo os nomes ali em cima Ó, agora pegou É que ele não continuou É, dá lá Uh, quase saiu todos os Just, hein Quase Agarrão Dá pra ter continuado ali, hein O Breve Edge Tem Breve Edge assim, não Ah, é? Olha, ele tentou agarrar E o golpe passou por baixo Tem Tech Crouch Uh, quase, hein Pegou de novo Agora vai retirar Agora vai, meu amigo Rolou Isso é difícil Pegou de costas Sabe o que é isso? Eu acho que é ver no Lash dela Ela fica de costas Matou Muito boa, meu bem Tirou um, eliminou um ponente dificílimo Cada vez mais um nível Nível altíssimo aqui De lá, é